Pessoal, a gente vai fazer agora aqui um aniversário de casamento. São nove anos de relacionamento. Estamos com o carro aqui, ó. E agora eu tô indo pra lá pra chamar a PC. Acompanha com a gente aí. Vou trocar a câmera. Vamos ver como é que vai ser. Acompanha a gente aí, galera. Para o coração. Vamos ver como é que vai ser a reação dele. Deixa eu chamar. Reginaldo, compareça aqui fora. Você está sendo homenageado. Vamos ver a reação dele. Vamos lá. Vamos ver a reação dele. Espero que ele curta, né? São nove anos de casado, pessoal. Vou trocar a câmera pra vocês acompanharem com a gente, hein? Aqui, ó. A gente tá com o carro aqui. Vamos chamar ele. Reginaldo. Reginaldo, compareça aqui fora. Você está sendo homenageado. Você está sendo homenageado. Você está sendo homenageado. Vem pra cá, Reginaldo. Reginaldo. Reginaldo, queria que você ficasse aqui, meu amigo. Tudo bem? Queria que você ficasse aqui. Fica do ladinho do seu amor. Prepara o coração, meu amigo. Fortes emoções te esperam. Reginaldo, antes de começar essa homenagem pra você, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. As pessoas acham que pra você fazer uma loucura de amor, você precisa chamar um monte de gente, você precisa fazer festa, você precisa fazer aquela muvuca. E pra fazer uma loucura de amor, a gente não precisa de nada disso. A gente só precisa, literalmente, do que tá rolando aqui. Uma mulher que ame, um homem que mereça e alguém que consiga transmitir essa emoção. Eu, geralmente, quando chego com um carro de loucura de amor, Reginaldo, a primeira reação que as pessoas têm, geralmente é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo a mensagem. E a maioria das pessoas pensa assim, meu Deus, que mico. Que vergonha. Tem aqueles caras que falam assim, Deus me livre de receber um negócio desse. E eu sempre falo pra esses homens, fiquem tranquilos, vocês nunca vão receber. Porque nenhuma mulher vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com um homem que não merece. Por isso, meu amigo, se você tá recebendo essa homenagem, é principalmente porque você fez e faz por merecer. Esse tipo de homenagem, só realmente o homem que sabe como tratar uma mulher tem o privilégio e recebendo. Pra muita mulher que fala que homem é tudo igual, você, meu amigo, é um daqueles que tem o privilégio de fazer a diferença na vida de uma mulher. Por isso, parabéns por ser tão amado, merecedor dessa homenagem. E a gente tá aqui hoje pra celebrar o teu aniversário de casamento. São nove anos e eu acho que uma história de amor, ela sempre vai se atentar aos detalhes. Às vezes um casamento acaba porque uma toalha molhada fica em cima da cama. Às vezes um casamento acaba porque a mulher fala assim, amor, me apelava a louça pra mim. O cara vai falar assim, eu não lavo não, não é minha obrigação. Como se fossem obrigações de um homem e de uma mulher. E as obrigações, elas são mútuas, né? A obrigação é sempre do casal. Eu acho que um casal em harmonia é um casal que tem uma história feliz. Às vezes eu sempre falo que a pior solidão que pode existir na vida de uma mulher é a solidão acompanhada. A mulher tá casada por causa do carro, por causa dos filhos, por causa do patrimônio. Deve ser uma relação muito triste. Porque a melhor coisa da vida é quando você abre o olho e sabe que tem um ser humano do seu lado e você sabe que esse amor é o teu coração batendo no peito de outra pessoa. E isso é maravilhoso. Então eu sempre falo feliz quem tem essa sorte e esse privilégio. Hoje parece que os casamentos são descartáveis. Ah, não deu certo, separa. Se não deu certo, separa. Então nem começa, né? A pessoa já começa uma relação pensando, ah, se não der certo eu me separo. Ué, então nem começa. Se você estiver pensando em se separar, nem começa. Aí a pessoa fala assim, ah, eu tenho medo de me relacionar. Então você vai ter medo de ser feliz. Porque o fato de você às vezes sofrer no passado, não significa que você não vai viver feliz no presente. O passado sempre vai te ensinar. Te ensinar coisas que você deve e coisas que você não deve fazer. Por isso que eu sempre falo que cada um escreve a sua história e cada um recebe o seu presente. O presente que merece. E esse, meu amigo, não é um presente que tem preço. Esse é um presente que tem valor. Porque você está recebendo da tua mulher o maior presente que ela poderia te dar. E não é a loucura de amor. O maior presente que ela está te dando, meu amigo, chama-se tempo. O tempo que ela se predispôs para te dar esse presente, para te dar esse momento, para escrever para você, para mostrar para você o quanto você é importante, amado e especial na vida dela. E a dedicação para te dar esse presente foi tão intensa, que ela deixou um recadinho para você que diz mais ou menos assim. É incrível como Deus foi bom na nossa vida, né? A nossa história é uma história linda. Nós nos conhecemos nessa rua, lembra? E Deus preparou para a gente morar na mesma rua onde Ele nos abençoou. E a gente se conhecer um ao outro. A nossa trajetória, ela é cheia de desafios. Mas também é cheia de bênçãos. E não foi fácil para a gente chegar até aqui. Até onde a gente chegou. Porque só nós dois sabemos tudo o que nós tivemos que passar. Mas Deus, Ele é tão bom, que Ele nos ajudou a passar por tudo isso, todos os dias. Eu, eu só tenho que agradecer a Deus, todos os dias, pelo esposo que Ele preparou para mim. Esteve ao meu lado no momento mais difícil da minha vida. E você sabe do que eu estou falando. Passamos por um ano que eu achei que eu não ia conseguir. Mas quando eu vi todo mundo desistir de mim, você estava lá, ali, segurando as minhas mãos e falando, calma, vai dar tudo certo. E assim foi. E cada dia que passa, eu tenho mais certeza que foi Deus quem abençoou a nossa vida. Para que nós estivéssemos juntos. E eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a você. A você por estar na minha vida. Obrigado por tudo. Por cada cuidado, cada carinho, cada preocupação. Que Deus continue te abençoando cada dia mais e mais. Obrigado por um dia ter me devolvido, para mim, o meu bem mais precioso. O bem mais precioso que uma mulher pode ter. E foi quando você me devolveu o Miguel. Onde, para mim, eu já tinha desistido. Você conhece bem a história. E sabe que eu serei eternamente grato a você. Eu te amo, hoje e até depois do fim. Você é e sempre será o grande amor da minha vida. Te amo. Feliz aniversário de casamento. A nós dois. Uma salva de palmas aí, pessoal. Eu amo o seu jeito de entender Ah, que lindo. Eu amo a sua voz Eu queria chamar minha amiga Dani aqui. Vem cá, Dani. Vem aqui pertinho de mim. Passa aqui do meu ladinho. Bom, tava combinado, né, Dani? Segura o microfone. Dani. Relaxa. Respira. E fala o que vem do coração pro seu amor. Hoje, mãe, eu só tenho que agradecer a Deus Por ter você na minha vida. Por a gente ter a nossa família, né? Que eu sempre falo. Que os filhos dele são meus filhos, né? E os meus filhos são dele, né? A família dele é a minha família. E juntos nós somos uma família. E eu só tenho que agradecer a Deus todos os dias. Todos os dias da minha vida. Obrigada por você ter segurado na minha mão. Você sabe que foi no momento mais que eu precisei. Que você esteve comigo. Então, eu sou eternamente grata à sua vida. E é como a gente sempre fala, né? Eu te amo hoje até depois do fim. Que lindo! Vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palmas aí, família! Ah, que coisa linda! Meu amigo Reginaldo, eu queria que você viesse aqui Agradecer esse presente, mestre. Ah, que coisa boa! Parabéns, mestre. Você merece, cara. Você é um cara do bem. Olha o que! Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter conhecido essa bênção. que ela fala que eu segurei na mão dela. Mas, na verdade, ela que segurou minha mão quando eu estava caído e me ajudou a levantar. Então, a gratidão é dobrada da minha pessoa para você, meu amor. Nossa, que lindo! Eu te amo hoje e sempre, até depois do fim. Tamo junto. Eu te amo. Lindo! Lindo! Vai lá e dá um beijo no seu amor. Ah, que coisa linda! Caramba! Lindo! Eu, quando faço loucura de amor, eu gosto muito de falar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito. Eu acho que, quando você vai fazer uma loucura de amor, eu sempre falo, Reginaldo, que um carro decorado, soltando fogos, entregando presente, você contrata qualquer Zé Ruela, que ele vem aqui e faz isso em cinco minutos. E eu sempre gosto muito de fazer uma loucura de amor da forma como eu gostaria de receber. E uma coisa que eu acho, cara, é que feliz a mulher que tem a sorte de compartilhar a tua vida e a tua história com um homem que vale a pena, sabe? Porque tem tanta mulher casada que namora uns caras tão Zé Ruela que a mulher chega para o cara e fala assim Amor, você me ama? E o Zé Ruela responde Você sabe, eu não preciso falar. Sem contar aquela mulher que casa, sabe? A mulher casa, faz aniversário, o marido vai lá e compra um fogão, uma máquina de lavar, um micro-ondas e ainda tem a cara de pau de olhar para a mulher e falar assim Você gostou, amor? É para você esse presente. Pô, isso não é para a mulher, isso é para a casa. Quer dar um presente para a mulher? Nem que você leve ela para almoçar no boteco. Mas é um presente para ela. O que eu posso dizer para você, meu amigo, é Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e feliz quem tem o privilégio de ter uma história de amor com Deus abençoando tocando e mexendo estando dentro do coração de cada um Eu estou muito feliz e muito honrado de verdade de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor E se você acha que você está sozinho recebendo essa homenagem e tem uma galera ali escondidinha ali prestigiando você Mas se você acha que você está sozinho não tem não, cara porque eu tenho um canal que somando as minhas redes sociais dá mais de um milhão de seguidores e foi assim que a sua sua mulher me achou na internet Então dá tchauzinho aqui, ó porque estamos ao vivo! Tem uma galera te vendo aqui, meu amigo E eu tenho um presentinho para entregar para você E eu tenho um coração de te amar com olhos de amor Outra vez eu vou Oh 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 Música Ouça a batida do meu coração Parabéns de verdade, meu amigo, por ser tão amado, merecedor dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade Queria convidar a galera aqui pra cumprimentar o nosso casal Pessoal, aniversário de casamento, bora cumprimentar aí, pessoal Uma ótica perfeita de amor Uma voz sobre um rio de dor Minha vida, um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi com um tilúvio de amor Obrigado, Celi, obrigado, Vandelei Obrigado pela audiência Ai, que da hora Parabéns de verdade, meu amigo Uma honra e um privilégio estar aqui Pessoal, solta a voz aí, galera Parabéns de verdade, meu amigo, por ser tão amado, merecedor da palavra Parabéns de verdade, meu amigo, por ser tão amado, merecedor da palavra Uma honra e um privilégio participar de um pedacinho dessa linda história de amor de vocês Muito obrigado por me dar essa honra e esse privilégio E o que eu desejo é nove vezes nove vezes nove vezes nove de felicidade pra vocês Casamento não é fácil Mas se a gente tiver uma coisa chamada paciência A gente consegue levar ele eternamente Muito obrigado por me dar o privilégio de estar aqui E eu queria encerrar essa homenagem Reginaldo, capricha aí numa beijoca de novela Valeu, gente! Pessoal, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família! Valeu, gente! E é isso aí Obrigado pelo carinho e pela audiência, Sueli Livramento, obrigado É isso Essa é a nossa proposta E esse é o nosso jeito de fazer loucura de amor Um trabalho pra pessoa não pagar mico Um trabalho pra pessoa ter orgulho do que tá recebendo E não vergonha Pra você que tá me pagando Saber que cada centavo investido valeu a pena E você que tá recebendo Ter orgulho de mostrar esse vídeo pra todo mundo Um carro decorado, soltando fogos, entregando presente Contrato a qualquer um Loucura de amor É a nossa Fiquem com Deus Muito obrigado pelo carinho Pela audiência de vocês Tem até uma luz aqui em cima de mim Tá vendo? Obrigado, gente! Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu!